Bom, eu nem tinha visto quais foram as cartas do Cidro, mas de certa forma são meio semelhantes. Eu escolhi o astronauta, não pelo sucesso de alcançar o outro, mas no sentido literal, da lentidão, não quero ser, da lentidão, do isolamento, de ter alcançado alguma coisa e não ter ninguém do lado para repartir isso, ele é o time dele, sozinho. Então, não que eu não queria ficar isolado e não curti. Eu escolhi a perereca. Foi você que entrou e falou o que vai escolher a perereca? Ela foi, por que escolher a perereca? A perereca, por mais incrível que pareça, ela é um bichinho muito focado, porque ela está lá no charco, ela vê a mosca, o lanche, você vê que ela vê, ela manobra, ela vê que salto que ela vai dar e ela dá um salto certeiro. É difícil, porque eu estive lá, já morei perto de onde tinha muito perereca, é difícil você nunca ver a perereca não pegar o que ela quer. Então, a perereca dá um saltão e vai direto no destino dela. Enquanto ela está parada, ela está planejando e se organizando para dar aquele salto certeiro, que, com certeza, vamos entregarmos um anual.